Já começa com a enterrada e sacanagem. Boa! 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 Pena! 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 Certo! Aplausos Vamos lá, vamos lá. Eu acho que ele está gostando. É porque esse placar tem que saber mexer nele, senão não dá certo. Você tem que saber mexer, não tem nada. Você tem que beber, não? Você tem que beber, não? Eu acho que é. E aí? Vai, vai. Dairou oôn. Pois você tem que O que é a sua filha? A minha filha não vai acontecer. Sim, sim. Sim, sim, sim! A gente tem uma filha... Agora eu não vou passar por aqui. Agora eu não vou passar por aqui, então... ...o que eu posso ter a mesma coisa. Pronto. Poxa! Aplausos 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 Eu vou cortar do evento essa parte, eu vou cortar um rebob, ele lança um livro Não foi bom isso não Ele está com a identidade vencida. Ele. Ele não trouxe a identidade para jogar. Ele não trouxe a minha carteira e a minha alimentação está trazendo o fissoportinho. Nós estamos juntos. Foi na escola que te roubaram ou foi na escola? Foi na escola? Só tem banho no Brasil. Até minhas escolas. Que isso, velho. Não. É uma escola, não, não. Todos eles vão fazer. Também já não. Hã. Deixei um outro... Vamos lá. Obrigado.